Na Semana Cultural do Clique Curvelo, eu venho conversar agora com o Antony e Léo, é uma dupla sertaneja daqui de Curvelo, e você vai conhecer mais sobre eles. Antony, há quanto tempo tem a dupla Antony e Léo? Bom, Antony e Léo começou há um ano atrás, um ano e meio aproximadamente. Proximadamente há um ano. Isso, um ano. Começamos em janeiro de 2015. Vocês escrevem músicas? Quantas músicas já tem escritas aí no seu repertório? Então, a gente já está por volta de umas oito, de oito a dez músicas, né? Inclusive tem o EP nosso que está saindo agora, são seis músicas autorais, e trabalhando sempre, né, para trazer sempre novidade aí para a galera. Qual a importância da música na sua vida? Ah, total, total. Eu acho que minha vida é embalada pela música, entendeu? Tudo que a gente faz tem uma trilha sonora, entendeu? Para você? Também, é mais ou menos isso. É tudo que a gente faz hoje em dia relativo à música. Então, é um sonho que a gente busca e que faz com muita alegria, porque a gente gosta mesmo. Que momento, assim, um momento que vocês decidiram, a música é para mim? Pergunta difícil, né, Léo? É difícil, né? Difícil porque eu acho que desde pequeno, né, os pais vêm assim, não tem jeito para esse negócio, talvez, não sei se dá certo. Você tem influência na família também, e desde criança, quando a gente tem afinidade por música, por instrumento, começa a tocar um instrumento desde pequeno, e música é muito assim, eu não vejo a pessoa escolher a música, eu acho que é a música mesmo que escolhe a pessoa, na maioria das vezes. A família, como que a família reagiu quando vocês decidiram escolher a música como carreira, como trabalho? Eu acho que a minha eu já sabia, né, estranho ia ser se eu escolhesse outra coisa, né? Não, a minha tá escolhendo isso, não. Se fosse música, tava normal. Para você, foi sempre normal, assim, a questão de música. Para você, Léo, como que foi? Eu sempre tive muito apoio, então, não foi diferente quando eu resolvi também profissionalizar a minha relação com a música. Porque o apoio da família é fundamental em qualquer situação. E não seria diferente quando você escolhe uma carreira. Você, como repórter, como a família também, se não tiver o apoio, não consegue fazer bem o que você faz. Exatamente. Quais são os trabalhos que vocês estão tendo agora? Tem planejamento, trabalhos futuros aí? Como que é? Tem novidade? Então, como o Léo já disse, nós estamos lançando o nosso primeiro CD, que é um EP com seis canções autorais. Vamos ver a reação da galera, né? Isso. Você tá nervoso aí? Como é que vai ser? Então, é uma aposta que a gente tá fazendo, um trabalho que foi feito com muito carinho, com muita luta também, e feito para vocês mesmo, para o pessoal, para os nossos fãs, o pessoal, todo mundo que curte a gente aí. Acredito que vai ter uma boa resposta, sim. Aproveitar para deixar o convite para o pessoal, que julho agora é o mês de lançamento do nosso EP, o início, seis músicas autorais, que tá aí para a galera, espero que vocês gostem. Todo cantor tem alguém como exemplo. Para vocês, qual o cantor que é um exemplo para vocês aí, para seguir a carreira? Vixe, acho que são muitos. São muitos. Acho que Marcos Bellucci, Jorge Matheus, Chitãozinho, Chororó, a gente não pode esquecer, né? A gente toca sempre. São várias influências, desde o sertanejo raiz até o que toca atual. É o que a gente buscou também para as nossas canções, de fazer um misto disso aí, para tentar inovar também um pouco. E desses cantores, qual é uma música que você mais gosta deles? Tão Feliz do Marcos Bellucci, que é uma música que eu acho maravilhosa. E para você, Antônio? Acho a mesma música. A mesma música. A mesma música. A gente compartilha muito das mesmas ideias, sabe? Do mesmo estilo, então... Essa música também faz parte do repertório de vocês? A gente não colocou no repertório ainda não. Porque se é uma música mais diferenciada... Uma mensagem que vocês gostariam de deixar para os seus fãs? O que vocês diriam para eles? Então, primeiramente, a gente tem que agradecer o apoio de todo mundo, né? Mandar um abraço especial para o pessoal lá da Paraíba, para o fã clube Reis do Boteco e os dois amores, que sempre acompanham o trabalho da gente, está aí recente, curtindo, compartilhando nossas coisas. Que a gente está batalhando, a maioria das vezes, por causa de vocês mesmos, trabalhando para eles. Eu ia até perguntar para vocês se tem alguma loucura de fã que aconteceu com vocês, mas eu vou deixar essa pergunta de lado e vou te perguntar sobre suas fãs da Paraíba. Ele acabou de falar, vocês têm fãs na Paraíba, né? Loucura, né? A gente daqui de Minas Gerais, do interior de Minas, as meninas lá na Paraíba encontraram a gente na internet, gostaram demais, entrou em contato e fez aquele away tour e montaram o fã clube. A gente ficou muito surpreso e muito feliz. Eu vou encerrar a entrevista aqui agora e eu peço para vocês fazer um encerramento com uma música bem legal aí para a gente. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Isso. Beleza? A gente agradece aí pela oportunidade e que é uma parceria que a gente está aí aberto sempre para vocês. Eu estou bombando, estou na balada, estou curtindo, estou pegando A sua amiga ali no canto está me olhando Aqui no calar, acho que o trem está sentando Eu estou bombando Valeu moçada, não esquece de curtir a página do Clique com o Velo É isso aí, muito obrigado, valeu pela oportunidade aí Obrigado e a gente se encontra nesse mês de julho e lançamento do nosso EP, o início É isso aí, tamo junto nós vamos ficar aqui com vocês. Vamos lá.